Olá amigos da TV Mais, canal 22, canal 41, estamos iniciando mais um programa, Marcos Alves em entrevista aqui em nossa emissora, os estúdios da TV Mais, muito obrigado pela sua audiência, pela sua companhia, ok? Recebendo com grande prazer, enorme satisfação, o presidente da 27ª subseção de Assis aqui da OAB local, Dr. Carlos Henrique Afonso Pinheiro, o Caizê, conhecido, renomado advogado em nossa cidade, e nosso amigo, está aqui nos honrando com a sua visita, tudo bem doutor? Tudo bem Marcos, é um prazer. Prazer recebê-lo. Prazer participar desse seu programa de grande audiência na TV Mais, e agradeço pelo convite por estarmos aqui fazendo esse bate-papo, com essa entrevista. Muito bem doutor Caizê, eleito presidente da OAB local, da 27ª subseção, né doutor, para o triênio 2019-2021. O que podemos esperar aí das suas propostas de trabalho e da sua diretoria? Olha Marcos, você vai se lembrar, o Marcos também é colega nosso, é inscrito na OAB São Paulo, na 27ª subseção de Assis. Nós tínhamos um projeto já há nove anos, quando nós lançamos candidato ao presidente da OAB local, em 2009. E na época, nós encerramos a eleição, fomos derrotados por apenas 14 votos. Então, acho que naquele não era o momento, eu tinha na época, ia completar 10 anos de advocacia, e agora eu completei 19 anos de advocacia, né? Na época, acho que os advogados, a maioria, acabou entendendo que não era o momento de apresentarmos aquele projeto para a advocacia de Assis. E passaram mais as três eleições, e nessa terceira eleição, numa chapa de consenso, até na época, quem foi o meu vice, candidato a vice, foi o doutor Jesualdo Júnior. E, já agora, novamente eu convidei, mas ele achou por bem participar, caso fôssemos eleitos, de um outro projeto, na Escola Superior de Advocacia, porque ele é realmente uma referência regional, e hoje até nacional, na parte acadêmica, e ele será o nosso coordenador da Escola Superior de Advocacia. E indicou alguém para participar na chapa, então conseguimos formar uma chapa de consenso, acabamos saindo como chapa única, e nos logramos vitoriosos, né? Tivemos 98% dos votos, 543 votos, a quem eu agradeço. E aqueles poucos que acharam por bem não votar, também agradeço, desde já, porque eu tenho certeza que estão torcendo para que a OAB, para que nós tenhamos uma diretoria, uma gestão de êxito e de sucesso, porque isso é para o bem da advocacia e também para a cidadania. Perfeito. Parabéns, né? Em primeiro lugar, pela conquista aí. Obrigado. Pela eleição. Realmente, não é fácil, né? Mesmo sendo uma chapa de consenso, demanda aí um empenho grande, né? Sim, nós, mesmo sendo uma chapa única, nós visitamos vários escritórios, ligamos para vários colegas, pedimos o apoio, né? E eu fiquei muito satisfeito, até surpreso com a aprovação, né? Acho que nós teremos agora a oportunidade de provar que aquele projeto que nós tínhamos, nós vamos poder implantar agora, que é um projeto de avanço na advocacia, claro, sempre primando pela defesa intransigente das prerrogativas dos advogados, dos nossos direitos, aqueles previstos em lei. Porque, veja bem, às vezes as pessoas falam que o advogado só acha que ele briga pelos seus direitos. O advogado, raras vezes, ele advoga em causa própria. A gente advoga sempre em defesa dos direitos do cidadão, né? Seja da sua liberdade, na área criminal, seja dos seus bens, do seu patrimônio, enfim. E você, quando é violado nos seus direitos previstos em lei, que são as prerrogativas da advocacia que nós falamos, quem está sendo violado é o cidadão que você está defendendo os seus direitos. Então, quando estamos brigando pelos direitos do advogado, não é pelo direito meu, pelo direito seu no exercício da advocacia, e sim pelo aquele cidadão que você está defendendo. É isso que as pessoas precisam entender, e a classe muito bem entende isso, mas os representantes da ordem precisam sempre deixar bem claro isso para toda a população, que o advogado não prima, não busca só o seu direito pessoal. Ele está procurando a defesa daquele tutelado, né? De quem otorgou os poderes na procuração para ele. Perfeitamente. Muito obrigado a você que está nos assistindo. Ligou agora a TV aí, canal 22, canal 41, TV+, a melhor TV para você, recebendo hoje em nosso programa, vou repetir, Dr. Carlos Henrique Afonso Pinheiro, Dr. Kaizê, renomado advogado, presidente da 27ª subsessão da OAB aqui de Assis, para o triênio 2019-2021. Existe aí um tempo de trabalho grande, né, doutor? Exatamente, Marcos. Dá para fazer bastante coisa. Bastante coisa. Se bem que a OAB local, ela sempre vem se desenvolvendo bem, né? É. Mostrando aí... Na verdade... Várias ações positivas, né? E um crescimento sempre. Eu até falo que é um desafio, eu até aproveito para aqui agradecer e mandar um abraço de agradecimento àqueles que estiveram conosco, que estão conosco, né, na diretoria, que é o nosso vice, um advogado também conhecido, o professor da FEMA Maurício Doraço Mendes, é o nosso vice-presidente. Nós temos a secretária-geral, que é a doutora Lenise Antunes, né, também professora da FEMA, foi professora da Unipe, agora acho que ela está como coordenadora aí do curso de Direito da nova faculdade que vem aqui, a Anhanguera, uma nova faculdade de Direito. É o nosso secretário adjunto, que é o João Luiz Fabose, que já era coordenador da assistência judiciária, agora fazia parte da comissão, fez um excelente trabalho lá na diretoria anterior, e também é o Marcelo Aguiar, que era também da diretoria anterior, é o Marcelo, é o único antigo diretor que continua conosco, né. Mas, na realidade, nós pegamos um... herdamos uma excelente gestão, sou suspeito para falar, mas ela foi... As duas últimas gestões, a ordem local foi presidida pelo meu pai, o doutor Carlos Pinheiro, que, na realidade, foi o seu sétimo mandato, né, que ele encerrou o seu sétimo mandato, e até eu brinquei com ele, falei, eu preciso sair candidato novamente, senão ele vai continuar para o oitavo. Mas, meu pai, hoje, com 74 anos, é um advogado com 45 anos de carreira, realizado profissionalmente, continuou trabalhando, eu acho que ele tem que se dedicar um pouco mais agora à família, ao trabalho em si, do escritório, que nós trabalhamos juntos, e isso é uma hora de nós nos doarmos um pouco para a ordem, porque, veja, tudo que tem aí, meu pai foi sete vezes presidente, duas vezes vice-presidente, três triênios, ele foi conselheiro estadual. Então, ele tem mais de 30 anos de diretoria de ordem, né. Então, eu acho que nós temos que ser grato a tudo isso que foi feito, e um desafio, eu falo isso para a diretoria, nós temos um desafio de fazer alguma coisa para marcar essa nossa gestão. São três anos, é bastante tempo, mas, às vezes, é pouco. Tem comarca aí que está brigando, eu falei ontem com o presidente de Ourinhos, eles estão brigando, lutando, para ter uma casa do advogado. Nós já temos uma casa própria há 25 anos, de frente ao fórum. Em Marília, a casa do advogado, ela é totalmente distante do fórum, é o único local que eles ganharam, no terreno da prefeitura. Nós fomos privilegiados, na época, acho que, se não me engano, o prefeito Romeu José Bofarini doou o terreno em frente ao fórum, que era da prefeitura, e a casa foi construída com dinheiro dos advogados, doação de advogados. A ordem não colocou dinheiro. Tanto é que, agora, o nosso projeto, é uma tentativa, nós vamos fazer um projeto, como estamos fazendo uma parceria com uma arquiteta da cidade, um projeto de risco, ela vai fazer um projeto de revitalização daquela casa, de reforma para aquela casa, porque ela precisa de uma reforma. Uma casa que está construída há 25 anos, até por questão de acessibilidade. Então, é a hora da OAB São Paulo colocar dinheiro. Nós vamos pleitear isso. Esse é um dos nossos objetivos, a médio prazo, que nós vamos iniciar esse projeto e tentar ver se até o ano que vem a gente consegue fazer essa reforma, essa revitalização da casa. Mas uma reforma de verdade, com projeto de arquitetura, organizado, e acessibilidade. Nós temos advogados também, portadores de deficiência, que precisam e pleiteiam esse acesso. Foram feitas algumas adaptações, mas nós precisamos de uma reforma total para a casa do advogado. Esse é um dos nossos projetos, mas principalmente na área acadêmica. Agora, o doutor Jesualdo aceitou o nosso convite para ser o coordenador da ESA, que é a Escola Superior de Advocacia, que nós temos aqui em Assis já há 12 ou 15 anos, instalada pelo doutor Carlos Pinheiro, não são todas as subsessões que tem. Nós temos um projeto que está tendo em Prudente, o doutor Jesualdo é professor lá, ele vai implantar aqui uma pós-graduação da Escola Superior de Advocacia, com aulas presenciais. isso para o segundo semestre já nós vamos preparar, mas de antemão, já no primeiro semestre, ele já está preparando alguns cursos menores, de duração de dois, quatro noites, três noites, com palestras, de prática, de recursos especiais, recursos para os tribunais superiores, uma parte que todo advogado tem dificuldade de fazer. Então, essa parte acadêmica nós vamos primar por palestras e atualização do advogado, porque o advogado tem que se atualizar, o direito é dinâmico, o direito ele precisa, ele é dinâmico, ele muda a cada dia. Se o advogado não se atualizar, a cada dia que passa menos estudo, ele é menos advogado. Exatamente. Você está trazendo essas condições para ele aqui em nossa cidade. A UAB precisa disso. Isso é muito importante. Ela precisa auxiliar o advogado, trazer próximo do advogado, esse acesso à atualização, a cursos, com bons profissionais, bons professores. Muito bem. Esse é um dos nossos objetivos. Que maravilha, hein? Olha o doutor Kayser aqui falando do seu projeto, alguns pontos, né? Interessantes aqui para o fortalecimento da classe dos advogados aqui de Assis. Quantos membros, quantos advogados nós temos aí? Quantos operadores do direito advogados temos na UAB hoje inscritos? Nas últimas eleições agora nós tivemos 1.012. 1.012? Nós tínhamos 1.012. Mas agora, para você ter uma ideia, nós já tivemos mais 14 inscrições agora, desde que nós assumimos há duas semanas, 14 novas inscrições. Quase 450 advogados inscritos no convênio da assistência judiciária, que é um convênio que a UAB São Paulo tem com a defensoria pública. Nós não temos defensor público em Assis. Então, os advogados prestam, aqueles que se inscrevem nesse convênio, prestem um serviço gratuito à população mais carente da sociedade. Essas pessoas vão lá às segundas, quartas e sextas, né? Lógico que há uma triagem rigorosa só para aquelas pessoas que realmente precisam, que não têm condições financeiras de pagar um advogado e é nomeado um advogado para entrar com uma ação, para fazer uma defesa, enfim. Advogados militantes aqui em Assis nós temos em torno de 700, 800 advogados mesmo. Como você, que não milita, mas você também foi lá, votou, estava apto a votar, mas você está apto a militar. Não milita porque não quer, porque tem conhecimento jurídico. Obrigado, doutor. Obrigado. Nós estamos trabalhando aí, quem sabe, né? Inclusive, um dos outros projetos que nós estamos tentando, aliás, numa das gestões que meu pai teve lá atrás, ele implantou, foi muito legal, chama a OAB Vai à Escola. Isso, a gente chama de OAB itinerante. A OAB, aos finais de semana, não todos, nós vamos organizar pelo menos uma vez por mês, já ontem estávamos reunidos para montar essa comissão e alguns advogados estão preocupados com essa parte social da OAB, fazer o social, atender o mais carente. Tem pessoas que não tem condições nem de vir até a casa do advogado, que é ali de frente ao fórum, às segundas, quartas e sextas, porque é das oito e meia às onze e meia, para fazer a triagem e pedir o advogado. Então nós iremos em alguns bairros da cidade, vamos conversar com o diretor de ensino para ver se fazemos uma parceria com as escolas e divulgar isso previamente para estarmos atendendo a população lá no local e de lá ele já sai com o advogado nomeado para facilitar o acesso à população carente. Esse também é um dos nossos projetos preocupados com a parte social, a parte de cidadania. A OAB não visa só o advogado em si. Ela sempre prima para defender os advogados, mas também ela tem o seu lado social, que é o lado da cidadania, que atender o cidadão, principalmente aqueles mais carentes. Ok. Olha só, um bate-papo interessante, gostoso, prazeroso aqui com o doutor Kayser. Quero agradecer a sua presença aqui mais uma vez. Muito obrigado. E uma mensagem, doutor Kayser, para os estudantes de direito ou aqueles que pretendem cursar aí para seguir carreira na advocacia, qual seria? Olha, eu sou suspeito para falar que eu sou advogado. Você é um apaixonado. Vou completar 20 anos. Eu realmente falo dos três irmãos, minha irmã mais velha fez fisioterapia, o meu irmão mais novo partiu para o lado do esporte, ele é agente FIFA, mora em Sorocaba, agente de jogadores de futebol profissional e não por imposição, mas até por uma certa influência de ver a atuação do meu pai. Eu assistia muito júri popular do meu pai e me apaixonei, tanto é que eu me apaixonei pela profissão e pela advocacia criminal. Também atuo no tribunal do júri. E acabei me tornando advogado não por imposição dos pais, né? Meus pais sempre, nossos pais sempre nos deixaram à vontade. Mas aí você se apaixona. O direito é uma área que eu sou suspeito para falar porque a gente é apaixonado pela profissão. E eu acho que toda profissão esquece o lado financeiro, o que importa é você gostar dessa profissão. Então, se você está cursando direito, passou o terceiro, o quarto ano naquelas partes filosóficas, eu tive filosofia do direito, economia, uma parte meio chata, depois que você parte estudando para a parte processual e do direito penal, civil, direito do consumidor, quem gostou, eu sempre falo, quem quer prestar concurso precisa ser advogado. A maioria dos concursos exige, por no mínimo, três anos de exercício de profissão. Mas a advocacia é muito ampla, é um leque muito amplo, tem que ter paciência, é difícil no início a parte financeira, mas tem espaço para todo mundo. E a OAB está ali para auxiliar, principalmente, os jovens advogados. Nós temos hoje uma sala do jovem advogado, que não tem escritório, ontem mesmo, uns três advogados foram atender lá tem a chave, tem lá um controle de acesso, um computador, é uma sala do jovem advogado que foi inaugurada na gestão passada e no último ano, inclusive, que é o acesso ao jovem advogado. É o que a OAB pode fazer, facilitar o primeiro atendimento, os primeiros atendimentos, quem não tem condições ainda de ter o seu próprio escritório, tem lá, a OAB tem uma estrutura com computador, com internet, para poder atender o seu cliente e iniciar na sua profissão. A OAB está sempre de portas abertas. E nós convidamos os advogados para participar das nossas comissões, são várias comissões, nós temos a comissão do direito e cultura, dos eventos culturais, nós temos dos eventos sociais, o nosso baile do advogado, tradicional baile do advogado, já está marcado para agosto desse ano, lá no Tênis Clube. Então, assim, nós temos a OAB vai escola, várias comissões que nós estamos montando, a própria Escola Superior de Advocacia, que vai ser a nossa bandeira maior, é a parte de atualização do advogado. E os jovens advogados, aqueles que estão, os estudantes, não desanimem, terminem o curso e venham para a OAB de Assis, que nós temos uma boa estrutura e iremos melhorar, podem ter certeza. Ok, parabéns, doutor Carlos Brito. Obrigado, Marcos, pela oportunidade. Eu agradeço. Tenho certeza que será pela sua competência e credibilidade. Você, meu amigo, eu agradeço os elogios e, mais uma vez, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui esclarecendo para os seus telespectadores esse programa que eu sei que tem uma enorme audiência. Obrigado. E também agradecer aos advogados que depositaram o voto de confiança na gente, podem ter certeza que nós não iremos decepcioná-los. Obrigado. Doutor Carlos Pinheiro, sei que o senhor está assistindo, quem não vai assistir o filho falando aqui na televisão. Muito obrigado pela sua audiência. Eu quero te mandar um enorme abraço e os parabéns por tudo que o doutor realizou aqui para a OAB local e realiza, até em âmbito estadual e nacional. E é uma honra, será uma honra tê-lo aqui conosco falando dessas sete vezes presidente da ordem aqui no local, 27ª, duas vezes vice-presidente e três vezes conselheiro estadual estadual? Tanto é, Marcos, três vezes. Ele está a honra esse prazer de tê-lo aqui, doutor. Eu ainda não fiz esse convite pessoalmente para ele, mas ontem nós, por unanimidade da diretoria, claro que foi uma ideia minha, mas existe a comissão de prerrogativos dos advogados. E nós estávamos escolhendo quem seria o presidente da comissão de prerrogativos. Montar essa comissão. Precisa ser um advogado que tenha uma certa experiência. e aí por unanimidade nós vamos convidar, ele não sabe ainda, na verdade é um convite, é uma convocação para ele ser o presidente da nossa comissão de prerrogativas, porque ele ficava tanto lá na OAB, agora ele está meio sumido, ele vai ter que voltar para nos auxiliar, principalmente aqueles advogados que encontram dificuldade no início aí, com certas autoridades, às vezes as pessoas não sabem, olha, eu tenho acesso a isso, a aquilo, e acabam, principalmente o recém-informado, nós vamos ter uma comissão de prerrogativas forte, com o celular à disposição desses advogados, assim que o advogado tiver problema, ele vai poder ligar não só para o Dr. Carlos Pinheiro, que vai ser o nosso presidente da comissão de prerrogativas, parabéns pela escolha, mas com vários dos outros membros estarão à disposição 24 horas dos advogados que enfrentarem eventualmente problema com aqueles que estão tentando violar as nossas prerrogativas. Ok. A você de casa, meu amigo telespectador, minha amiga de casa, muito obrigado pela sua audiência, mais uma vez, pela sua companhia, siga em frente a nossa programação que é feita com muito carinho para você. Até a próxima, forte abraço.